Você quer, você está lutando e você está procurando e principalmente gastando. Também tem outra pessoa querendo, sim ou não? Ou seja, além de você ter mais pessoas tentando ficar com ele e com ela, fazendo de tudo, sua vida amorosa, seu amor em uma carta. Olha, meus amores, te tem, tem, tem você com essa confusão mental e outras pessoas também. Mas eu vou falar uma coisa que não tem felicidade no momento, não vale a pena brigar por essa pessoa. Não é feliz, não faz ninguém feliz, nem você é feliz, nem quem está insistindo e persistindo também aqui, tá? Obrigado. A CIDADE NO BRASIL